O novo DVD Player Automotivo Pioneer AVH-X1580 DVD, com tela de 6.1 polegadas e interface para iPod e iPhone, permite a leitura de mídias em vários formatos. São três saídas RCA, entrada de áudio e vídeo para sintonizador de TV, conexão RGB para navegador GPS, entrada para controle de volante e entrada para câmera de ré. Com painel frontal fixo, o aparelho é prático, discreto e você ainda recebe facilidades na instalação. DVD Player Automotivo Pioneer AVH-X1580, transformando o trajeto no trânsito em momentos agradáveis. Submarino, os produtos que você curte e o melhor serviço da internet.